Graças a Deus amados de Deus, estamos aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor neste devocional ao seu coração. O texto que eu quero comentar com vocês está em 1 Samuel, não, 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 2 verso 12 que diz o seguinte Eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Temos aqui uma descrição bem direta e objetiva a respeito do caráter e do comportamento dos filhos do sacerdote Eli. Diz a Bíblia que eles eram filhos de Belial. Quem era Belial? Belial era um demônio, um deus dentro do panteão de deuses dos cananeus. E o termo lá no original hebraico, o significado desse termo Belial, significa literalmente sem valor, inútil ou não serve para nada. Vejam, em outras palavras, filhos de Belial são filhos do demônio, pessoas inúteis, não servem para nada, não vivem suas vidas para a glória de Deus. Interessante que a descrição do texto é que os filhos de Eli que deveriam seguir o comportamento, seguir a devoção ali digamos do pai no serviço da casa de Deus, eles se comportavam de forma criminosa, você pode depois ler o restante do texto, se comportavam de maneira que desdenhavam do Senhor. E o texto é bem claro, eles não se importavam com o Senhor, eles não davam a mínima bola para Deus. Assim também, os filhos de Belial tanto estão fora dos arreais evangélicos, eles estão tanto lá fora, não colocam os pés dentro de um santuário, não congregam em uma igreja, militam contra a fé, demonstram toda a sua aversão por Deus através simplesmente de suas vidas de pecado. Mas eu penso que o pior caso se trata dos filhos de Belial, que muitas vezes estão infiltrados, infiltrados dentro das congregações, estão infiltrados se comportando de maneira, como diz aqui a interpretação literal do significado do nome, de maneira inútil, de maneira sem valor, servindo para nada. Pois é, o que mais me chama a atenção aqui no versículo é que eles não se importavam com o Senhor. Existem pessoas que, infelizmente, irmãos, não se importam com o Senhor, estão vivendo nas igrejas como filhos de Belial. Elas não desejam servir a Deus, não desejam glorificar o nome do Senhor, se importam mais com seus prazeres, se importam mais com suas vidas egoístas, não se importam com a vida da igreja, não se importam com a obra missionária, não se importam com a propagação do Evangelho, não se importam com o que Deus está realizando e fazendo ali entre os irmãos da sua congregação. Eles não se importam com o Senhor. Eles se importam com o Big Brother, eles se importam com o seu time de futebol, eles se importam, sim, com suas contas para serem pagas, afinal de contas, pastor, quem é que vai pagar minhas contas? Deixa eu aqui, eu preciso trabalhar 12, 14, 16 horas, senão ninguém vai pagar minhas contas, por isso que eu não tenho tempo de cultuar, não tenho tempo de ler a palavra, não tenho tempo nem de orar. Portanto, elas não se importam com o Senhor, elas se importam somente com suas próprias vidas egoístas, elas são obreiros, como diz Paulo, do seu próprio vento, elas se importam consigo mesmos. Mas é tempo, meus irmãos, eu não quero deixar para você aqui essa palavra, de nós nos tornarmos úteis no reino de Deus, é tempo de nós sermos, mediante esse texto aqui, os filhos de Belial não se importando com o Senhor, e a explicação significada desse termo Belial significar inútil, ou bom para nada, ou pessoa, um indivíduo sem valor? Mediante essa análise, é tempo de, a cada dia mais, você principalmente, que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que se importa, sim, com as coisas de Deus, se importa com o sermão, se importa com a obra de Deus, com o Deus da obra, é tempo de nós nos lançarmos, nos apegarmos mais e mais a Deus. Porque, infelizmente, os filhos de Belial estarão sempre, presentes nas congregações, os filhos de Belial, que eram os filhos de Eli, eles cometeram atrocidades, se relacionavam, diz a palavra de Deus, que eles se relacionavam com várias mulheres, ali no ambiente religioso, eram promíscuos, prostitutos, eram indivíduos que não temiam o Senhor. Os filhos de Belial são pessoas que não temiam o Senhor, são pessoas de fato inúteis, são pessoas de fato inúteis, bom para nada, sem valor, no que diz respeito à obra de Deus, para o que diz respeito ao reino de Deus. Que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, pessoas úteis e de valor, porque os filhos de Belial, eles não se importam com o Senhor. Deus te abençoe.